CANTELÁRIA É um distrito do município de Brasópolis, criado ao longo da década de 1930. Em 1943, Candelária passou a chamar-se Luminosa. Quem chega a Luminosa é presenteado com uma vista maravilhosa desse belo povoado. Distrito de Brasópolis, que tem por enquanto a Igreja de Nossa Senhora da Candelária, um dos principais pontos turísticos. A pequenina Luminosa está crescendo. Não sei se é bom ou não. Alguns moradores desejam desenvolvimento. Outros, com certo receio, preferem o sossego. Eu só tenho a parabenizar o local e seus moradores, pois Luminosa é muito aconchegante. E vale muito a pena conhecê-la. Mas saiba que a principal característica é o sossego, a tranquilidade e a humildade do local. E vale muito a pena conhecê-la. E vale muito a pena conhecê-la. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.